O importante, o começo desse processo de desenvolvimento de produtos passa por pulmão de querer fazer. Acho que começa a partir daí, a partir dessas referências que o Flávio falou. Mas depois o desafio é como é que a gente põe, imprime um ritmo que atenda às nossas necessidades. Porque o empreendedor sempre tem esse inconformismo positivo, temos muita coisa para fazer e a gente tem responsabilidades que elas vão aumentando na mesma proporção que vêm os problemas. Então, a gente precisa criar um pace, um ritmo de canalizar tudo o que a gente quer criar de produtos em função do conteúdo. Então, como é que a gente faz? Então, parte dessa vontade e depois a gente vai refinando a execução. Acho que isso é interessante. A gente vê muitos empreendedores ou pessoas brilhantes que têm muitas ideias, mas na hora de a gente botar isso na mesa e executar e entregar os resultados, muitas coisas se perdem aí. Então, acho que essa parte do P&D, que era um dos diferenciais da Pura Vida, a gente quebrou bastante a cabeça como colocar essa metodologia, mas de uma maneira que fosse eficaz. Desde a concepção do produto e passando por toda aquela parte de selecionar os ingredientes, fazer os testes, as amostras, especificações técnicas, parte regulatória, precificação e o produto está no mercado. Geralmente, esse é um processo que poderia levar um ano e meio. Ou mais. E a gente não aceitava aquilo. Isso precisa ser feito no máximo em três, quatro meses. E aí a gente começou a criar esses grupos de diferentes conhecimentos dentro da companhia e a gente juntava esses grupos, pode ser uma pessoa de marketing, regulatórios, uma pessoa de qualidade, pessoas relacionadas a aspectos de nutrição. Então, às vezes, a gente departamentalizar tudo isso, a gente juntava esses grupos e encurtava todos esses processos de lançamento de produto. Então, acho que isso é importante a gente sempre estar pensando em como a gente executa a entrega. Porque você tem as sementes, que são as ideias, por melhor que elas sejam, elas precisam entrar num processo dentro da empresa. Quem é responsável por cada coisa. E até mesmo o processo de criar as ideias, você pode criar processos, ambientes de processo de criação de ideia. E o que a gente tem trabalhado hoje em dia é justamente nisso. Nós temos hoje não um processo onde as ideias vêm ou de mim ou dele, a gente sempre traz ideias. Mas nós temos um comitê de inovação, de onde alguns diretores, mais alguns que fazem parte do board da companhia, participam. A gente traz primeiro uma leitura das principais tendências, a gente faz uma análise dos principais problemas que a gente ainda não endereçou. E aí, as ideias que a gente tem, que passam por scores internos de avaliação daquela ideia, do tamanho do market share daquela ideia. Porque às vezes tem uma ideia incrível que atende a pouquinhas pessoas. Por isso que a gente analisa, né? Qual o tamanho do mercado, já existe? Qual o tamanho do esforço que eu vou ter para educar as pessoas sobre essa novidade? Versus, por que eu não posso fazer uma versão incrível de algo que já faz sucesso para as pessoas, só que talvez não tenha a melhor qualidade possível? Então, a gente pesa e faz um blend de inovações totalmente, completamente novas e evoluções de coisas que já existem. Porque as duas coisas compõem um portfólio muito interessante. E aí, a gente tem uma curiosidade. E aí, a gente tem uma curiosidade. Obrigado.